Na década de 1980 e 1990, Michael Jackson era chamado de o rei do pop. E não era só na música que ele era rei. Televisão, cinema, jornais, revistas, todas as mídias eram dominadas por Michael Jackson. Mas faltava uma, os videogames. No vídeo de hoje nós vamos saber como que foi a criação e desenvolvimento de Moonwalker. O passo de dança, barra filme, barra jogo de Michael Jackson. Vamos saber como que foi o acordo entre Michael Jackson e a SEGA. Como que Michael Jackson reagiu. E é claro que nós vamos saber tudo sobre o jogo Moonwalker. Principalmente a versão de arcade. Mas é claro que a gente vai falar da versão de Mega Drive e de Master System. E fora outras que tiveram por aí também. Nós vamos descobrir tudo isso juntos, eu e você. E é agora. Então, bora! Michael Jackson sem dúvida dispensa apresentações. Mesmo depois de décadas da sua morte, ele continua sendo uma figura global da cultura pop. Suas músicas são reconhecidas no mundo todo. Assim como a própria figura do artista. E o mito em torno dela. Michael Jackson nasceu em 1958. E com apenas 6 anos, iniciou uma carreira profissional. Ao lado dos seus irmãos. Na banda Jackson 5. 7 anos depois, partiria para a carreira solo. E em 1982, lançaria o álbum Thriller. Com impacto gigantesco na música, na mídia e na indústria cultural. Pavimentando o caminho para que fosse reconhecido na época como o rei do pop. Mas não é da vida, da música ou das excentricidades de Michael Jackson que falaremos aqui. Mas sim de um game. Que teve a sua participação. Não só como personagem jogável. Mas pessoalmente. No próprio desenvolvimento. Estou falando de Moonwalker. E se você pensou no jogo de Mega Drive, pense novamente. Embora Moonwalker de Mega Drive seja um clássico. É de outro jogo da SEGA que falaremos. O Moonwalker dos arcades. Que não é simplesmente outra versão do jogo de Mega Drive. Mas um game completamente diferente. Mas antes de entender o seu desenvolvimento. Temos que fuçar a relação pessoal de Michael Jackson com os games. Hoje em dia é relativamente comum vermos pessoas famosas, as chamadas celebridades, falando de videogame. Ou se divertindo com seus jogos preferidos. Em suas próprias redes sociais. É algo popular. E que garante simpatia de boa parte do público. Mas as coisas eram um pouco diferentes na década de 80 e 90. Videogames eram vistos por muitos como brinquedos infantis. E não como uma mídia. Assim, mostrar-se publicamente como um gamer. Não era algo tão comum entre os famosos. Mas Michael Joseph Jackson era um artista em comum. O cara não era só gamer. Mas um grande colecionador de arcades e consoles. No seu rancho Neverland. Ele tinha inúmeros consoles de várias gerações. Incluindo alguns estranhos. Como o próprio Virtual Boy. Mas tinha também Mega Drive, Nintendo 64, Dreamcast, Playstation e vários outros. Além de mais de 100 arcades originais. Que iam desde clássicos como Pac-Man. Até as versões mais completas de gabinetes de jogos. Como o Virtual Racing. Resumindo. O cara tinha um Game Center particular. Com centenas de arcades e estações construídas para cada console. E ele não era apenas colecionador. O cara passava horas jogando. Quando não estava nas suas turnês. E mantinha-se antenado com as novidades do universo dos games. Inclusive ele estava presente na famosa E3 de 1995. Quando o Sega Saturn foi lançado. E o preço e data de lançamento do Playstation anunciados. O famoso evento 299. Que eu já contei aqui no canal. Ele foi ao evento como convidado de ninguém menos. Que Mickey Skullhoff. Então CEO da Sony. Michael Jackson passou a maior parte do evento nos bastidores. Pois sua presença se percebida pelo público. Poderia gerar correria e baderna. Mas dizem que ele chegou a ser visto. Experimentando uma jogatina no arcade Ridge Racer. Que estava naquele evento. Um artista multimídia. Porém sua participação nos games. Iria muito além das jogatinas e do colecionismo. Para entender essa história. Temos que considerar que Michael Jackson. Muito antes da internet e das redes sociais. Já era um artista multimídia. Sua presença ia muito além da música. E do mercado fonográfico. Em 1982. O artista tinha lançado o álbum Thriller. Contendo a música de mesmo nome. Que recebeu um videoclipe. Que era um verdadeiro curta metragem. Uma grande produção com um enredo. Uma atmosfera. E uma coreografia. Que o transformaram num ícone instantâneo da cultura pop. Se você viveu na época. É impossível não se lembrar. De Michael Jackson dançando com os zumbis. O clipe também influenciou a maneira. Como faziam as divulgações dos videoclipes. Antes de Thriller. Os vídeos musicais se resumiam a quase sempre. Os artistas tocando e cantando. Com alguns efeitos especiais. Com Thriller. Michael Jackson mudou o modo como se divulgava a música. E alavancou o canal de TV MTV. Thriller ainda é hoje. O álbum mais vendido da história. Depois dele. Michael Jackson estava nas rádios. Na TV. Nos jornais. Na publicidade. E tinha parcerias com grandes empresas. O próximo passo. Seria conquistar as telonas. Algo que viria na forma de um filme. Que levaria o nome de um passo de dança. Que Michael tinha tornado popular. O Moonwalker. O longa saiu em 1988. E não tinha uma narrativa muito contínua. Parecia um mosaico de vários videoclipes musicais. Contemplando diversas fases da carreira do artista. Animações. Efeitos especiais. E poderes mágicos. Por parte de Michael. Que se transforma num carro. Num robô. E até mesmo numa nave. Tudo isso com um enredo base. Em que o astro deveria salvar crianças. De um traficante de drogas. Chamado Mr. Big. E sua gangue. Que queria sequestrar os pequenos. Como parte do plano para dominar o mundo. Viciando toda a população com suas drogas. Começando pelas crianças. Sou estranho né? Mas pensa comigo. Um herói com poderes especiais. Crianças para serem salvas. Um vilão extremamente genérico. Junto com sua gangue. E uma ótima trilha sonora. Parecia a receita para um bom beating up. Como tantos que surgiam no fim dos anos 80. Foi justamente isso que a SEGA também pensou. A partir do filme. Michael Jackson chegaria em outra mídia em ascensão. Os videogames. Estava na hora da participação de Michael Jackson nos jogos. Ir além de jogar e colecionar. Só faltava convencer o astro. O que não acabou sendo muito difícil. Produzindo um jogo com Michael Jackson. Na época. A SEGA estava para lançar o Mega Drive nos Estados Unidos. E preparava um marketing agressivo. Para que o console tivesse mais sucesso que seu antecessor. O Master System. Na tarefa de bater o NES. Nintendo Entertainment System. Parte da estratégia da SEGA. Envolvia licenciar jogos baseado em personalidades famosas do esporte. E também da indústria cultural. Assim o console chegaria no país. Associado com fama e prestígio dessas celebridades. Nesse sentido. Talvez a aposta mais alta da SEGA. Tenha sido uma proposta ao rei do pop. Al Nielsen. Que na época era diretor de marketing da SEGA of America. Conseguiu uma reunião com o astro. E estava nervoso. Não é todo dia que você tenta negociar com o maior astro da música pop. Para que ele protagonize um jogo de videogame. Ainda mais num console ainda desconhecido. Mas o que aconteceu superou qualquer expectativa de Al Nielsen. Quando ele mostrou a Michael Jackson o Mega Drive funcionando. O jogo que estava rodando. Era o famoso port de Altered Beast. E o astro reconheceu o game imediatamente. Ele tinha um arcade de Altered Beast. E gostava muito de jogar. Nielsen não supunha que Michael Jackson fosse um gamer de verdade. Empolgado com o console. Michael não só concordou em protagonizar um game. Como se mostrou disposto a participar ativamente no desenvolvimento dele. A SEGA confiou tanto na proposta. Que assinou os contratos com o Michael Jackson. Antes do desenvolvimento do jogo começar. O que era bem incomum na época. Em geral a empresa gostava de ter alguma coisa já em andamento. Para avaliar antes e firmar um acordo de licenciamento. A intenção era um jogo de Mega Drive. Para ajudar a alavancar o lançamento ocidental do console. Porém estamos falando da SEGA. Empresa que também é sinônimo de arcades. E como tal não dispensaria uma máquina. Com o rosto do rei do pop nos seus game centers. Contudo o interessante aqui. É que não estamos falando de versões de um mesmo jogo. Os dois jogos seriam desenvolvidos em paralelo. Um Moonwalker para Mega Drive. E outro para os arcades. Apesar das duas equipes trocarem informações. Os projetos não eram os mesmos. Tínhamos realmente duas equipes da SEGA. Cada uma encarregada de fazer um jogo diferente de Moonwalker. Michael Jackson participaria do desenvolvimento dos dois. Porém. Enquanto o jogo de Mega Drive. Seria desenvolvido pelo estúdio SEGA AM7. Com produção e design de Ropiako Tsurumi. O Moonwalker dos fliperamas. Seria desenvolvido pelo estúdio SEGA RD-1. Tradicional de visão da SEGA. Para o desenvolvimento de arcades. E teria direção e produção assinadas pelo próprio Michael Jackson. As sugestões de Michael. E as suas avaliações do que ia sendo feito ao longo do desenvolvimento do jogo. Eram numerosas. Mas a sua relação com a empresa e com a equipe. Era tal. Que a comunicação era sempre respeitosa. E o trabalho fluía muito bem. No jogo de arcade. A pegada de Beat'em Up seria mais forte. E no Moonwalker de Mega Drive. Teria mais elementos de plataforma. Nos arcades. Seria um verdadeiro briga de rua clássico. Porém numa perspectiva isométrica. A placa onde o jogo seria desenvolvido. Seria a System 18. Velha conhecida de clássicos dos arcades da SEGA. Como Shadow Dancer. Alien Storm. E Laser Ghost. Entre outros. Esse hardware tinha um defeito. A chamada bateria suicida. A placa tinha uma bateria. Que no fim da sua vida útil. Acabava inutilizando a placa. E também o seu jogo. O lado bom. É que para os padrões da época. A System 18. Era capaz de entregar uma qualidade gráfica superior. Aos consoles caseiros da época. E isso foi bem evidente nesse jogo. Os sprites e seus movimentos. Passaram pela aprovação de Michael Jackson. Que fez sugestões. E modificações no trabalho dos desenvolvedores. O próprio sprite do cantor. Seria baseado numa das suas cenas mais famosas. No filme Moonwalker. Na qual Michael entra num clube noturno. E enfrenta mafiosos e cafetões. Ligados ao vilão Mr. Big. Tudo isso coreografado. Ao som da icônica Smooth Criminal. Esse trecho do filme. Acabou canonizado como o clipe dessa canção. E a atmosfera de enfrentamento com bandidos. Mesclado com a magia da música e da dança de Michael. Era exatamente a pegada que queriam para o jogo. Assim o sprite de Michael. Estaria vestindo um terno branco estilo mafioso. Que o artista utilizou na cena. Os inimigos seriam gangsters. Bandidos. E máquinas baseadas no filme. Mas não poderiam faltar os zumbis. Num cenário de cemitério. Afinal quase todo fã de Michael Jackson. Acharia um sonho. Ou pesadelo quem sabe. Vivenciar o cenário do antológico clipe de Thriller. Porém. Devido a obscuras questões de licenciamento. A canção Thriller em si. Ficou de fora do jogo. Sendo substituída na fase dos zumbis. Por Another Part of Me. E apesar de ser um briga de rua. O método de acertar os inimigos. Não era físico. Michael não socava ninguém. Ele utilizava poderes mágicos. Podendo carregar a sua magia por certo tempo. Para atingir os inimigos mais distantes. O que dava ao jogo elementos de running gun. E quando vencidos. Os inimigos eram arremessados para fora da visão do jogador. Foi uma exigência de Michael. Que não houvesse mortes explícitas no jogo. Salvo a do vilão final. Outra exigência do astro. Foi a participação de Bubbles. Seu chimpanzé de estimação na vida real. O pequeno símio. Estaria em algum ponto da fase. Ao encontrá-lo. O jogador poderia transformar Michael. Num robô. Por um período limitado. Era uma versão reduzida do robô. Em que o cantor se transformava no filme. Afinal ficaria difícil. Inserir aquele entre aspas. Megazord gigante. Na perspectiva isométrica do jogo. O Michael robô. Tinha projéteis. Que causavam mais danos. E também resistia melhor. Aos ataques inimigos. Ataques esses que eram muitos. O jogo foi pensado para ser difícil. Um verdadeiro papa fichas. Já que estamos falando de arcade. Mas como todo papa fichas que se preze. Ele precisava ter elementos. Que fizessem o jogador. Continuar interessado em colocar mais créditos. Nesse caso. Além do esforço em produzir um game bonito. E divertido. Havia também o som. Como não poderia deixar de ser diferente. Num jogo de Michael Jackson. O rei do pop. Participou ativamente na escolha. E conversão de suas músicas. Que comporiam a trilha sonora do game. Todas as vozes de Michael Jackson no jogo. Foram gravadas pelo próprio. Sim. Todos aqueles gritos no jogo. São dele mesmo. Na verdade. Ele enviou fitas. Com horas de exclamações e gritos. Muito mais material. Do que realmente foi aproveitado no game. Infelizmente. A cega foi negligente com esse material. Se essas gravações ainda existem. Não se sabe o paradeiro delas. E se havia música. Não poderia faltar dança. No melhor estilo dos seus clipes musicais. O ataque especial de Michael Jackson no jogo. Envolvia colocar todos os inimigos na tela. Para dançar até serem derrotados. Deixando que Michael salvasse as crianças. Que estariam presas em campos de força. Ao longo das fases. E poderiam restaurar a saúde do jogador. O que era valioso. Para que ele conseguisse passar as fases. As transições entre essas fases. Contavam com breves cutscenes. Formadas por quadrinhos. No melhor estilo gibi. Para manter o enredo presente no jogo. O engraçado desses quadros. É que frequentemente. Eles contavam com os gritos de Michael Jackson. O resultado final. Seria um jogo completamente diferente. Do de Mega Drive. Inclusive no número de jogadores. O gabinete de Moonwalker. Suportava até três jogadores simultâneos. Outros personagens jogáveis. Foram cogitados. Mas como imaginavam. Que qualquer jogador. Ia querer mesmo estar na pele do rei do pop. Acabaram por colocar os players 2 e 3. Como versões de Michael Jackson. Mas com roupas de cores diferentes. O jogo foi lançado em julho de 1990. Pouco antes do jogo de Mega Drive. E era bom. Era atenuado pelo seu grande nível de desafio. E além da qualidade do jogo. Chegar no fliperama na década de 90. E encontrar uma máquina com o rosto de Michael Jackson. E suas músicas tocando alto. Era sem dúvidas uma atração e tanto. O próprio Michael Jackson se divertiu controlando a si mesmo. Tanto no arcade. Quanto no jogo irmão de Mega Drive. Legado. Talvez o principal legado de Moonwalker. Tanto o arcade. Quanto o de Mega Drive. Tenha sido iniciar a parceria de Michael Jackson com a Sega. Dali em diante. O astro não se importaria que a desenvolvedora. O apresentasse como um seguista. E sua influência na empresa. Atingia até uma de suas principais franquias. O Sonic. Segundo o designer do personagem. Naoto Oshima. O vermelho e o branco dos sapatos do Ouriço. Foram inspirados pelo contraste dessas cores. Na capa do álbum Bad. De Michael Jackson. Enquanto a trilha sonora do Sonic 3. Teve uma controversa participação do Rei do Pop. Controversa pois Michael não aparece nos créditos. E é difícil saber com precisão. Até que ponto foi sua influência na música desse jogo. Mas isso é tema para outro vídeo. Você não acha? Além da Sega. Michael também figurou em outros jogos. Na verdade. Houve um terceiro game de Moonwalker. Lançado para computadores. Mais ou menos na mesma época. E desenvolvido pela US Gold. Sem quaisquer ligações com os projetos da Sega. Porém esse jogo não caiu no gosto do público. E ficou um tanto obscuro. Houve também uma versão de Moonwalker. Para Master System. Que tentava replicar a experiência do jogo de Mega Drive. Só que com gráficos e sons inferiores. Quanto a parceria com a Sega. Um grande ato ocorreu. Quando surgiram as famigeradas acusações. Que marcaram para sempre. A carreira do astro. O que fez com que mais participações nos games. Não ocorressem por um bom tempo. Mas Michael Jackson. Além da pessoa real. Era um tema da cultura pop. E como tal acabou voltando a figurar em jogos diversos. Inclusive da própria Sega. Mas seria impossível falar de todos os jogos. Que há referências a Michael Jackson. Nesse vídeo descobrimos como foi o desenvolvimento do arcade. Com a participação direta do rei do pop. Michael Jackson. E seu Moonwalker. O arcade de Moonwalker. Eu joguei no Shopping Arikanduva. Na zona leste. E essa máquina eu vou te falar. Que eu joguei uma ou duas vezes. Mas não era porque eu era ruim. Também tal porque eu era ruim. Porque o jogo é difícil. Mas porque na época a gente tinha que usar aqueles play cards. E era muito caro minha gente. Para te dar um exemplo. Uma ficha custava sei lá. 10 centavos. Mas para você jogar naqueles playlands do shopping. No cartão era descontado 2 reais. 2,50. Algo assim. Era muito caro. Apesar que no shopping. Geralmente tinham máquinas diferentes. E mais modernas. Pelo menos no auge dos fliperamas. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Moonwalker. O jogo do Michael Jackson. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Michael Jackson. O rei do pop. E protagonista de Moonwalker. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. 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 Obrigado.